Música Confira agora a pauta da sessão legislativa desta semana. Na pauta desta semana consta uma emenda a projeto, um projeto que cria o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e dois projetos tratando sobre liberação de recursos para o município. Nove indicações para leitura e encaminhamento aos órgãos competentes. Nos da Tribuna Livre, a Diretoria Regional de Ensino estará falando sobre os 17 anos do programa Escola da Família. Dez moções constam para discussão e votação, além das moções de pesar. Na ordem do dia, não constam projetos para discussão ou votação. E os vereadores ainda ocupam tempo regimental para falar sobre suas ações parlamentares. Nós lembramos a você de casa que toda segunda-feira, a partir das 20 horas, você acompanha ao vivo a transmissão da sessão. Lembramos que às 19 horas tem o TV Câmara Informa e, na sequência, a transmissão da sessão ao vivo pela TV Câmara, pela TV a cabo e também pelas nossas redes sociais. Fechadas desde março devido à Covid-19, as creches municipais poderão não voltar a atender neste ano. É uma situação preocupante. Acompanhe. Nos últimos anos, ocorreram reclamações sobre a falta de vagas nas creches. Houve um esforço enorme nesse sentido e a Prefeitura conseguiu aumentar a oferta, de forma que a fila de espera foi zerada. Hoje, são atendidas mais de mil crianças com unidades distribuídas por vários bairros. Mas, sem que ninguém esperasse, chegou o novo coronavírus e mudou toda essa realidade. As creches foram fechadas desde março e as crianças retornaram para suas casas. E, pelo jeito, deverão continuar assim por muito tempo. Com setembro chegando e logo o final do ano, com os casos de coronavírus ainda se propagando de forma intensa, é quase certo que, neste ano, as escolas municipais e creches não voltarão a funcionar. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o retorno somente ocorrerá quando houver plena certeza que todos estão seguros. Isso, certamente, só acontecerá após a descoberta e aplicação da vacina contra o novo coronavírus em todas as pessoas. Mais de 600 crianças são atendidas nas creches municipais. Mães, pais que precisam trabalhar e que não têm onde deixar os seus filhos, não têm condições de pagar uma creche particular, que também estão fechadas devido a essa questão e que usam a estrutura do município. Agora, devido a esse período, foram fechadas e provavelmente não voltarão ainda neste ano, enquanto não existir uma vacina, um protocolo total de segurança para evitar a contaminação. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Tivemos uma mudança neste final de semana, madrugada de domingo para segunda-feira, chuvas, queda nas temperaturas. Será que continua assim durante a semana ou vai voltar o tempo seco, sem chuva, com queda nas temperaturas também? É o que você confere a partir de agora. Olá! A semana já começou com instabilidades aqui em nossa região. A terça-feira em Tupã seguirá com sol fraco entre muitas nuvens durante o dia. Ao longo da tarde, haverá períodos de céu nublado, podendo chover a qualquer hora. As temperaturas estarão mais baixas, com máxima de 24 e mínima de 16 graus. Na cidade de Marília, o dia será de sol com algumas nuvens e há previsão de chuva rápida durante o dia e a noite. As temperaturas serão máxima de 25 e mínima de 15 graus. E em Presidente Prudente, o sol vai ficar entre muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, a partir da tarde, com possibilidade de chuva a qualquer momento. A máxima prevista também é de 25, com mínima de 16 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Até lá! E assim, com a previsão do tempo, encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Lembramos a você de casa que as sessões são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, canal 10 da Cabonete, e também pela internet, no site da TV Câmara e pelas nossas redes sociais. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto